Próximo ao distrito de São Vítor, em Governador Valadares, um caminhão que transportava uma carga de carvão tombou na pista. O acidente aconteceu na BR-259. O trânsito ficou interditado nos dois sentidos por mais de uma hora. Foi preciso remover do asfalto todo o carvão que se espalhou. O motorista do caminhão, por sorte, não se feriu.